Bom dia, Gauchado, aqui Leandro do Projeto Aquecimento Cênico e eu estou aqui em Passo Fundo, no departamento tradicionalista do Clube Juvenil. Eu estou aqui com um casal de instrutores do departamento, o Maurício e a Luana. Primeiro eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de trazer o projeto para cá e eu queria que vocês falassem um pouco disso, como assim o departamento do clube, ele não é um clube tradicionalista, certo? Então, como é que é envolver as pessoas num clube que não é tradicionalista, trazendo o tradicionalismo para cá? Muito difícil isso. Primeiramente, olá a todos. Qual que é a maior dificuldade dentro de um clube? Como se trata de um departamento, tudo se volta ao meio artístico, um departamento artístico dentro de um clube, um clube sócio, vários grandes sócios que tem a parte das piscinas, enfim, a parte campestre, então, recriação, tem, enfim, é um clube social, de lazer, né? Então, é incendido convites a sócios e a não sócios, né? Essa é a grande novidade, né? Muitas vezes os clubes têm que ser sócios do clube e poder participar do departamento. Aqui não, existem pessoas que são convidadas mesmo não sendo sócios do clube. Qual que é a função? Qual que é a maior pretensão? Agregar pessoas, né? Agregar pessoas dentro do clube, agregar pessoas atrás, mostrar o vínculo do tradicionalismo, que é o que é importante também para o sócio como que são sócios, né? Ah, que legal. Legal isso, porque daqui a pouco até... Deixa eu só ajeitar aqui o telefone, a gente tá via telefone, estão escutando a galera? A galera tá ensaiando lá. Legal isso, porque daqui a pouco até para o clube isso é bom, porque o cara que daqui a pouco não é sócio, ele tá próximo, né? Então, fica interessante. E o que que tu me diz da gurizada? Eu trabalhei com três grupos, o mirim, o juvenil e o adulto. A gurizada, assim, eles já tinham um envolvimento com o tradicionalismo, alguns deles chegam aqui do zero, como é que funciona essa chegada? Por ser um clube, a gente fica algo muito mesclado, né? Tem pessoas que dançam aqui já desde a fundação do clube, começaram lá no pré-mirim, nós estamos aqui há dois anos. Então, pessoas que aqui no pré-mirim iniciaram e estão na adulta. Assim como tem pessoas jovens que são amigos de outros, na temporada de piscina ou na escola, enfim, e acabam aceitando o convite e vêm do zero. Do zero. Então, tem adolescentes aí com 14, 15, 16 anos que nunca dançaram e querem começar e entrar no meio tradicionalista, né? Então, essa é a peculiaridade, né? Eles nunca tiveram vivência de tradicionalismo, CTG nenhum, acabam entrando no caminho da invernada, né? Da invernada em si e acabam convivendo com essa família e criando esse vínculo aí que tá maravilhoso, né? Desculpa, tá maravilhoso. Legal. Bom, a torcida é que outros clubes, outras entidades que não tenham esse cunho tradicionalista na raiz, que usem como exemplo aqui do clube juvenil. Cara, isso movimenta, isso dá vida pro clube, né? A gente tá vendo aqui uma gurizada muito jovem, mas é tudo saudável, é uma alegria muito grande, muito bacana mesmo. Gente, muito obrigado por vocês concederem esse papo aqui bacana. Eu desejo muita felicidade pros grupos de vocês e vocês aí que estão nos ouvindo na rádio e estão nos vendo no Facebook, né? O projeto Aquecimento Cênico aqui em Passo Fundo pela primeira vez. Tô muito, muito feliz por ter vindo pra essa cidade, muito feliz mesmo. Obrigado por me darem essa oportunidade. E aqui Leandro de Araújo do projeto Aquecimento Cênico pro programa Identidade Gaúcha, o programa que tem o DNA da gauchada.